Pai de cigana de 14 anos que faleceu ameaça possível ao dor do crime, e oferece 300 mil reais por notícia do genro. Goiás News. Notícias 100, mas de longa. Vamos para a notícia. No YouTube, Yara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi baleada no queixo e seu marido, da mesma idade, é um suspeito. No momento em que o pai da adolescente de 14 anos, Yara Flor Santos, recebeu a notícia de que sua filha havia sido assassinada a tiros em Guaratinga, Bahia. O homem expressou o desejo de que o suspeito se entregasse. Em um áudio ao qual o jornal Globo teve acesso, o pai da cigana afirmou ter declarado guerra à família do suposto autor do crime, que, segundo o homem, não é desconhecida. Os parentes da menina suspeitam fortemente que seu próprio marido, da mesma idade, tenha sido responsável pelos disparos ocorridos na última quinta-feira. 06. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama, Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon. Link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Adolescente de 14 anos perde a vida segundo o relato do tio de Yara Flor Santos, ao jornal O Globo, o marido da adolescente teria atirado a quem uma roupa em sua garganta, com a bala alojando-se em seu cérebro. De acordo com o tio, o crime pode ter ocorrido a mando do pai e da mãe do marido. O parente também esclareceu que surgiram rumores de que a sogra da sua sobrinha teria fugido com ele, e posteriormente, alegaram que a mulher estaria envolvida com o pai da menina, mas tudo isso, seria mentira. O crime teria sido cometido como forma de vingança, resultando na morte da sua familiar. A adolescente, que fazia parte de uma comunidade cigana, foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital após o ataque, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. A Delegacia Territorial, DT, de Guaratinda está investigando o crime como feminicídio. Assassinato de cigana de 14 anos De acordo com informações divulgadas, uma pistola calibre .380, juntamente com dois carregadores e munições, foram apreendidos no local e encaminhados para a perícia. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção, de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Há divulgações nas redes sociais de que os familiares da vítima estariam oferecendo uma recompensa de R$ 300 mil por informações sobre o paradeiro do suspeito.